Vai dar de que as meninas... Ei, brothers! Ofrecimento Nescau 3.0 Minizinha Chip Itaipava Frio e Sadia Walmart E Guaraná Antártica Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão de gala. TV Cabo Branco Por você, somos muito mais. Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo, estaremos juntos novamente. Apresentando Corujão 1 Com filme Homens de Bem 5 horas, hora 1 6 horas, Bom Dia Paraíba 7 e meia, Bom Dia Brasil 8 e 50 Mais você 10 e 10 Bem-Estar 10 e 50 Encontro com Fátima Bernardes Meio-dia, JPB 1ª edição Meio-dia e 45 Globo Esporte 1 e 20 Jornal Hoje 2 horas, Video Show 3 e 5 Sessão da Tarde Maluca Paixão 4 e 45 Vale a Pena Ver de Novo Celebridade 6 horas, Malhação 6 e meia, Orgulho e Paixão 7 e 20 JPB 2ª edição 7 e 45 Deus Salve o Rei 8 e meia, Jornal Nacional 9 e 15 O Outro Lado do Paraíso 10 e 25 Big Brother Brasil 10 e 45 Tela Quente Linda de Morrer Meia-noite e 15 Jornal da Globo Meia-noite e 50 Conversa Com Bial 1 e meia, Lições de um Crime 2 e 20 Corujão A Negociação 4 horas, Mentes Criminosas 1 e 15 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto